Quem se lembra aí do vazamento de dados do Facebook? Bom, caso você ainda não me conheça, eu sou Carlos Henrique, dono do canal, agora vamos para a notícia. Em julho de 2023, o Tribunal da Justiça de Minas Gerais condenou a meta a pagar 20 milhões por causa do vazamento de dados dos usuários do WhatsApp, no Messenger e no Facebook entre o ano de 2018 e 2019. De acordo com a ação movida pelo Instituto da Defesa Coletiva contra a BigTet, cerca de 29 milhões de brasileiros teriam sido atingidos. Entre as informações pessoais que foram vazadas estão nome, telefone, localidade e e-mail de 15 milhões de pessoas. Outras 14 milhões tiveram ainda mais dados revelados. As indenizações podem chegar a 5 mil reais. A meta apenas disse que ainda não foi formalmente intimada, por isso não há nada concreto sobre quem nem como será indenizado. Vale ressaltar que, como é uma decisão de primeira instância, cabe o recurso. A única certeza até o momento é que, para receber algum valor, o usuário terá que demonstrar que tinha acesso alguma dessas redes sociais no período do vazamento. Os 20 milhões citados na ação devem ser encaminhados ao Fundo Estadual da Defesa do Consumidor de Minas Gerais, de acordo com o jornal. O consumidor que quiser entrar com ação judicial por sua própria conta, pode procurar o vará civil do seu município para ingressar com um pedido. E aí, pessoal, o que vocês acham? Comenta aqui abaixo, eu vou ficando por aqui.